Amarelo e vermelho tá bonito! Pronto! Criamos mais um dinossauro super bonitão! Agora vamos lá pegar eles! Vamos que vamos! Chegou agora na live! Então não deixem de dar uma voadora no like! Vou pegar um veículo, deixa eu ver... Essa moto... Vamos que vamos! Caraca! Minha nossa! Foi mal, carinha! Opa! Opa! Vamos por aqui, numa boa! Vou ensinar vocês como pegar a vaquinha! Ah! Primeiro deixa eu pegar os dinossauros, né gente? Xiii! Agora sim! Ha! Ha! Deixa eu voltar! Vamos pegar os dinossauros que criamos! A galerinha tem muito bom gosto, gente! Vou começar pegando o tiranossauro Rex! Olha que bonito, T-Rex, que criamos! Tá bonitão, gente! Olha só! Fiquei rungido! De novo! Nossa, esse dinossauro ficou muito bonito! Realmente a galerinha tem muito bom gosto! Vou pegar agora o Indominus Rex! O Indominus Rex também ficou muito bonito! Olha aí, o Indominus Rex! Ha! 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 Tá bonitão, hein gente? Olha só, que bonito! O rungido dele! Minha nossa! Que rungido da hora, hein? De novo! De novo! Ele fica invisível! O tiranossauro Rex também fica, gente! E o tiranossauro Rex ficou invisível porque ele tem em seu DNA, o DNA do Indominus Rex! Colocamos! Uma breve batalha de dinos! Ha! 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 Só pra lembrar os velhos tempos! Vou pegar outro dinossauro! Deixa eu ver! O Ankylosauro! Nossa! Que bonito! Esse Ankylosauro dourado! E ele luta muito! Olha só, gente! Ha! 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 Lá vem o T-Rex! Ha! 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 Calma aí, T-Rex! Pronto! Ha! 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 Nossa! Que bonito! Foi mal aí, T-Rex! Olha só, T-Rex! Olha só que legal! O Ankylosauro correndo muito! Ha! 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 Toma! Eu quero ver chuva de likes nesse vídeo! Toma! O Ankylosauro tá correndo muito! Porque eu coloquei o DNA de Triceratops! E toma! Deixa eu mudar de dinossauro! Ah, deixa eu pegar aqui! Olha que bonito! Velocirrata! Olha o rungido! Ha! 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 De novo! Eu coloquei o DNA de T-Rex nele! Por isso é que ele tá dando esse rungido! Ha! 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 Vou pegar o Dilophosaurus! Cadê o Dilophosaurus? Cadê o Dilophosaurus? Cadê o Dilophosaurus? Olha aí, gente! Que bonito Dilophosaurus! Nossa! Tá muito bonito! Amarelo com vermelho! A galerinha tem muito bom gosto! Minha nossa! Ha! 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 Olha aí, o Galimimu! Branco com preto! Tá bonito! E ele corre muito! Coloquei o DNA do Triceratops nele também! Minha nossa! Batalha de gemas! Toma! Caraca! Ha! 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 Toma! O Galimimu venceu o Anquilossauro! Vou pegar agora, deixa eu ver... O Paquicefalossauro! Olha aí, o Paquicefalossauro com as cores do Exército Brasileiro! Xiii! Tá bonito, hein? E lá vai! Foi mal! Agora o CompiSognato! Olha aí, o CompiSognato! Coloquei o DNA de Triceratops nele também! Olha só que bonitinho! Olha só que bonitinho! Pronto, gente! Agora eu vou ensinar a vocês como pegar uma vaquinha aqui no LEGO Jurassic World! Quem não sabia, vai aprender agora! Mas você que assiste meus vídeos já sabe, não é? Ha! 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 Xiii! Sobe não, hein? Sobe aqui! Minha nossa! Vamos com o Velocirato! Vamos com o Velocirato! Eu quero é ver chuva de likes nesse vídeo! Vamos lá, numa boa! Vou pegar uma vaquinha! Muita gente não sabe que aqui tem uma vaquinha pra pegar! Ha! 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 Ela fica por aqui, gente! Vamos entrar aqui na jaula do Indominus Rex! Olha os carinhas falando do Indominus! Olha os carinhas falando do Indominus! Eles estão com medo! Vamos encontrar a vaquinha por aqui! Vamos encontrar a vaquinha por aqui! Cadê a vaquinha, gente? Minha nossa! Ela fica por aqui! Vamos à procura da vaquinha! Será que ela tá lá dentro, gente? Ha! 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 Essa foi boa! Temos dois Velociraptors! Calminha aí! Cadê a vaquinha, gente? Cadê a vaquinha, gente? A vaquinha tava por aqui! Não acredito! Ha! 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 Tô passando vergonha na live! A vaca foi pro brejo! Ha! 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 Ela não tá por aqui, não! Mas ela fica por aqui, gente! Vamos encontrar essa vaquinha! Opa, opa Não acredito A vaquinha foi embora Eu coloquei até no título do vídeo Xiii Vem, minha gente Me desculpe Mas a vaquinha foi pro brejo Procurei Mas não tá aqui não, hein É, a vaquinha foi embora Hahaha Só me resta Sair daqui Vamos sair daqui, gente Não encontrei vaquinha nenhuma Por aqui, gente Coloquei até no título do vídeo Ela foi embora Hahaha Essa vaquinha me fez passar vergonha Tem muita coisa pra fazer por aqui ainda Galerinha Vou continuar com essa série, ok? Vamos lá no território dos Galimimos Pelo menos a gente faz um passeio aqui Na ilha Jurassic World Se você já é inscrito aqui no canal Eu quero aproveitar esse vídeo Pra te agradecer de coração E se você ainda não é inscrito E se você ainda não é inscrito Tá esperando o que, hein? Fica só assistindo aí Não se inscreve no canal Que isso? Venha logo fazer parte da família Caraca Games Uma família de amigos Se inscreve aí, vai Se inscreve logo Tô aqui olhando, hein? Hahaha Tá assistindo e ainda não é inscrito? Vou pegar o Galimimo Cadê o Galimimo? Olha aí o Galimimo que criamos Como tá bonito Caraca Minha moça Hahaha O dilofossauro também ficou muito bonito Que bonito, gente Olha só Gosto muito do dilofossauro Nossa, que bonito Olha aí O dilofossauro e o velociraptor Eu quero ver chuva de likes Nesse vídeo Eu sou Batman Eu combato crime E combato coringa também E se você ainda não é inscrito aqui Se inscreva no canal do Caraca Games Ele sim é um carinha legal Essa foi uma mensagem do Batman O Caraca Games é legal Mas eu sou Batman Essa foi a minha mensagem Essa foi a mensagem do Batman Eu sou Batman O Caraca Games é um carinha legal Se inscreva no canal dele também Eu sou Batman Não esqueçam de dar a sua voadora no like Mas tomem cuidado pra não quebrar o aparelho Eu já venci o Superman numa batalha Até que nós ficamos amigos Isso mesmo galera O nome da mãe dele É o mesmo da minha sabe É Marta Nós temos algo em comum Bem galerinha Chegamos ao final de mais um vídeo Quem gostou Comenta, dá like Se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo